Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez o primeiro vídeo de Call of Duty Ghosts E eu vou vos gravar aqui ao vivo a primeira gameplay, vocês podem ver que eu estou a nível 1, estou aí com um amigo meu na parte Por isso, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que criar aqui uma classe, ok, pronto, não sei o que é que eu fiz mas vamos lá dar início a isto Vou aqui jogar o primeiro jogo, portanto vocês vão ver as minhas primeiras impressões primeiríssimas, vou derrotar aqui um Team Deathmatch Vamos lá ver como é que isto corre Então, vou já dar uma desculpa para o caso de eu jogar mal, como eu estou a gravar isto no dia de lançamento é só pro players, só grandes viciados a jogar Por isso, estão a ver né, já uma desculpa Eu já vi uma gameplay neste mapa, creio eu Este mapa M familiar Bem, vamos lá ver como é que isto corre, esperemos que corra bem Estão a dizer que este jogo está como que fosse o MW2, ou seja, matas muito rápido mas também morres muito rápido, como é óbvio Tal também como era o MW3, também creio que acontecia isso bastante Outra coisa, a coloração de... isto é a ver se eu lembro que é um jogo de Infinity Ward Depois vê-se claramente que os mapas têm pouca cor, o próprio jogo tem pouca cor, parece que é tudo muito cinzento, comparado com os jogos da Treyarch É completamente diferente, vocês viram que no MW3 Os mapas eram assim bastante cinzentos, bastante escuros, e pelas gameplays que eu já vi neste jogo também pareceu ser assim mais ou menos a mesma coisa Isto está a carregar o mapa, vamos lá, quero jogar Vamos lá ver, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Bem, classe é que eu escolho, qual é que é a submachine, suponho que seja esta Ahn, não sei qual é que eu escolha, vamos lá com esta SA805, vamos lá ver como é que isto corre Eu já gostei a sensibilidade e o layout dos botões, por isso Mas creio que preciso baixar um pouco a sensibilidade Isto é fim de sensibilidades, meu Deus, isto é muita coisa É uma arma automática, e eu preciso de desligar a vibration, que isto está-me a atrapalhar Ok Como é que eu carrego a arma? WTF, isto está a carregar no quadrado? Por alguma razão, LOL, carrega-se no quadrado, é que estou habituado ao GTA 5, esqueçam, esqueçam Não, 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 isso é nada do que eu estou a dizer, que eu não estou bem Deixa eu lá experimentar, exatamente, estou a ver aqui a 9, 9 movimento que eu limo Já matei aqui mais um Olha, estão a ver, isto é automático, não precisamos carregar ainda uma tecla para fazer este Vamos respeitar pela... Pela parede, só metendo assim a cabeça de fora Está ali mais um inimigo, já vou sair daqui Esta arma parece-me boa Está com uma boa combinação de attachments É o redote, eu nem sequer vi qual é que era o outro... Outro attachment que estava na arma Eu não conheço os mapas, eu não sei para onde é que eles vão vir Ah, fogo! Já não fui a tempo Ah, estou com maraton ali, quickdraw E não vi o resto dos perks Isto é muitos perks neste jogo mesmo Há muitos perks, meu Deus Ok, setcom, click enable Setcom é o tal do... Do UAV E eu não vejo ninguém É muito mal não conhecer os mapas mesmo Porque... Ah, resiste Está ali um gás lá em cima Está um ali atrás do tanque Dois Dois Ah, meu, fogo Tinham que aparecer dois ao mesmo tempo Quanto é que eu estou? Três, três Isto está mal Isto está muito mal Vou, vou para onde... Eu não sei para onde é que eu vou ir Está ali fogo, meu Eu não percebo Dou-lhes tantos tiros eles nos morrem e matam-me com tiro Isto está a correr mal Também é o primeiro jogo vocês têm que comp... Olha só, o marcador da granada é muito diferente do normal Está aqui um gajo Está aqui um gajo Está aqui um gajo Ah, meu, isto está a correr mal Estou quanto? Três, cinco Fala que a minha equipa está a ganhar Está-me a levar às costas Ali o meu amigo é que está... Está a correr bem Já está no pulo 35 Wow, cão! What the fuck? Meu Deus Viras que nem do nada aparece um... Um cão a mirar para mim Está ali um inimigo Oh meu, não percebo Eu não consigo matá-los Não, não percebo o que é que se passa Mandar uma granadinha para ali Não sei qual é a granada tática que eu tenho Agora já sabe onde é que eu estou Está ali um inimigo atrás Eu não sei o que é que eu tenho Não sei o que é que eu tenho Quase eu tenho Não sei o que é que eu tenho Não sei o que eu tenho Ah, isso acho que é um... Um killstreak De suporte Creio eu Porque dá para ver... Dá para ver os inimigos pela parede Parece que vai ser um killstreak muito OP por ser de suporte, principalmente. Eu não ia gostar de morrer por o inimigo me ter visto pela parede, não ia gostar mesmo. Eu não conheço os mapas, eu pensava que eu estava no fundo do mapa já. Onde é que está? 4-9, meu Deus, que desgraça. Vocês têm que compreender que é o que eu me achou. Oita, aqui um gajo. Agora uma kill, estava lá no fundo que não consegui matar. Onde é que eles estão? Matei ali, mas está outro aqui na frente. Onde é que ele está? Estou a vê-lo. Enemy 7 bomb. Queria, pelo menos, conseguir um Wii U e V, não é? 7 bomb. Olha, já ouviu. Já estive de nível. Parece que estou aqui no meio do spawn dos inimigos. Vem, vamos utilizar o meu primeiro killstreak. Tê-lo aqui. Veio com uma stun. Estou aqui muito acampado, meu Deus. Já consegui aqui um dock. Meu Deus, eles não param de vir. Matei ali mais um. Anda, cão. Vemzinho. Vem, 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 cão. Ajuda-me. Ok, eu preciso sair daqui, mas eu não consigo. Desculpa eu estar aqui acampado, mas não consigo sair. Será que há saída por aqui? Tinha percebido. Tinha percebido que havia saída por trás. Bem, já melhorámos, já estamos positivos. Pelo menos isso. Ah, meu fogo. Qual é que era o meu próximo killstreak? Era um... Ah, julganado. Acho que era de muitas killstreak. Tinha conseguido de qualquer maneira. Matei ali mais outro. Estou a gostar. Estou a gostar. Estou a gostar. Mas, como em todos os codes, as primeiras impressões são sempre boas. Não. Este cás está de gosto ou assim. Onde é que estão os parques dele? Acho que sim, porque ele não apareceu no... No UAV. Porra, acabei de dar spawn. Calma. Mandar uma granada. Está ali mais um inimigo. Eu vou vir aqui por trás. Ah, já vai acabar. Já vai acabar o jogo. Oi? Ah, é uma sana. Ok. Tive que experimentar em mim próprio para saber o que é que eu tinha. Está ali um inimigo. Ah, consegui. Não fui eu que o matei. Oh, meu Deus. Como é que me roubaram aquilo assim? Acabou ali o FK para Rafa ali no ar. Em grande estilo. Bem, e foi isto, pessoal. Olha, a final foi minha, aquele campo. Espero que tenham gostado. Foi aqui o primeiro vídeo de Call of Duty Ghost. Aqui um live commentary do primeiro jogo. Se gostaram, deixem um gostei. Eu estou... Gostei, gostei. Ficámos 14-11. Não foi grande coisa. Mas, enfim. Foi o meu primeiro jogo. Já estamos nível 3. É isto, pessoal. Fiquem bem. Deixem um gostei. Se gostaram, comentem e dizem o que é que gostaram do jogo. E é isto, pessoal. Fiquem bem. Até à próxima.